ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Depois de pressão popular, vereadores de Iranduba aceitam pedido de cassação do prefeito. E dois vereadores do município suspeitos de desvio de dinheiro público se entregam à Polícia Federal. Criança de um ano e 11 meses atacada por uma onça em Carauari é transferida para Manaus em estado gravíssimo. Polícia prende suspeito de invadir a agência bancária no centro da capital. 250 presos da cadeia pública são transferidos para outras unidades prisionais. E arqueólogos da UFAM estudam urnas funerárias com mais de mil anos encontradas na colônia Antônio Aleixo. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Depois de muita discussão, a Câmara de Iranduba aceitou o pedido de cassação do mandato do prefeito. Ele foi feito pelo Conselho Cidadão do Município. E os vereadores vão ter 90 dias para decidir. Bem cedo, a Câmara de Iranduba já estava tomada por moradores. Um grupo de pessoas do Conselho de Cidadãos veio pedir a cassação do mandato do prefeito. Um abaixo assinado com mais de duas mil assinaturas foi entregue. Nós viemos lutando para caçar o prefeito devido à corrupção que se instalou no município a partir do momento que ele assumiu. Dos 13 vereadores, 11 vieram trabalhar e iniciaram a sessão com uma hora de atraso. Eles precisavam decidir se aceitavam ou não o pedido de cassação. O presidente da casa, em exercício, leu o que dizia o regimento. E só depois disso eles votaram. Presidente, então era uma cassia do nosso Brasil? Sim. A decisão foi comemorada. Os vereadores sortearam os nomes de três parlamentares para compor a comissão que vai analisar o pedido. Um sorteio cheio de polêmica. Os moradores não concordaram com os primeiros nomes. E só se deram por satisfeitos quando um segundo sorteio foi feito. Minha condição de vereador de oposição ao prefeito Sinaik não vai influenciar na condução. Eu vou trabalhar da forma, dentro da legalidade, garantindo ao prefeito Sinaik o direito de ampla defesa. Nós vamos trabalhar com muita, muita honestidade, sinceridade e transparência. Os vereadores vão ter 90 dias para decidir se caçam ou não o mandato do prefeito Sinaik Medeiros. Esse tempo aqui é tempo suficiente para que se conclua tudo na realidade. Pior do que estar, não pode ficar, né? Eu espero que esse processo vá para frente. Não termine pizza. Esses devem ser alguns dos primeiros documentos a serem analisados pelos vereadores. Registros de contratos feitos para várias obras. E uma informação despertou a curiosidade. Duas empresas diferentes aparecem com o mesmo endereço. Primeiro, a IP da Rocha Limitada. Depois, a NPJ Construções e Comércio. Pelo documento, todas funcionam na Rua dos Coqueiros, número 9, bairro Integração. Aqui mesmo em Iranduba. Pois é, a Rua dos Coqueiros no bairro Integração é essa aqui. E a casa de número 9 é essa bem aqui que nós encontramos. Agora, se funciona ou não uma empresa, nós vamos saber agora. Batemos, chamamos várias vezes, mas ninguém apareceu. Ao lado, funciona uma autoescola. Fomos em busca de informação. Você sabe quem mora aqui do lado? É a dona Madalena, mas acho que ela acabou de terminar. Não tem ninguém aí? Não. Você sabe se funciona uma empresa de construção aí? Não, aí não. Não? É a casa dela mesmo. É residência? É residência. Os endereços citados nas licitações são investigados um a um pelo Ministério Público. Hoje, os pacotes de documentos apreendidos durante a Operação Cauchy foram abertos. Materiais apreendidos no gabinete do prefeito, DVDs, computadores, celulares, tudo vai passar por perícia. O trabalho deve durar até dois meses. A atual prefeita acompanhou tudo. As provas devem agilizar as investigações. Nós tentamos contato com essas empresas citadas na reportagem, mas não conseguimos. O prefeito Sinaik Medeiros continua preso e os vereadores Paulo Bandeira, presidente da Câmara, e Antônio Gerlandes se entregaram ontem à Polícia Federal. Eles são alvo da Operação Dízimo, que investiga também o desvio de dinheiro público. Um homem foi executado com 13 tiros na frente da família. O caso aconteceu no São José, zona leste de Manaus. O crime que aconteceu por volta das seis e meia da noite deixou os moradores da rua 1 do São José 2 assustados. Isso porque quatro tiros acertaram o portão de uma das casas. A vítima, Robson Cunha de Souza, de 24 anos, era morador do bairro. Informaram pela via rede rádio, que estava tendo disparo de arno e fogo, e que tinha uma pessoa ferida no local. Nós vimos verificar a situação e realmente estava o cidadão aí com vários disparos de arno e fogo. Segundo testemunhas, Robson estava voltando para casa com a esposa, o irmão e com o filho de quatro meses. Um carro branco teria passado por eles aqui nessa rua e retornou. Foram 17 tiros, 13 acertaram a vítima. No momento do crime, adultos e crianças estavam na rua. Um dos tiros chegou a passar de raspão em uma mulher. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Um empresário foi preso por tráfico de drogas na zona centro-oeste de Manaus. A loja de refrigeração da família dele era usada para esconder a droga. Tiago Sester de Souza foi preso ontem à tarde na casa dele no Campos Elíseos, zona centro-oeste. Além dele, o pai, Luiz Carvalho, de 54 anos, empresário aqui da capital, preso no último dia 3, e o outro filho, Tássio Sester de Souza, foragido da justiça, são suspeitos de ser os donos dos quase 100 quilos de entorpecentes apreendidos no dia 3 deste mês. A droga estava em uma loja de refrigeração no Alvorada e servia de local para armazenagem e comercialização do produto. A família estava sendo investigada desde maio deste ano, depois de pequenas apreensões de drogas, aqui na zona leste da capital. Durante o interrogatório, os presos falaram para a polícia de onde vinham os entorpecentes. Passamos a observar que os mesmos carros que ali estavam, pessoas paravam, entravam, demoravam, não saiam com nenhum material de refrigeração, e simplesmente saiam com bolsas nas costas, com sacos pretos. Durante todos esses momentos, não foi feita nenhuma abordagem para não atrapalhar as investigações. Com a desarticulação do grupo, os policiais acreditam ter enfraquecido o importante distribuidor de drogas de Manaus. Os suspeitos vão responder por associação para o tráfico, associação criminosa e tráfico de drogas. Agora, Tiago vai fazer companhia ao pai na cadeia pública. Já o irmão dele continua foragido. Jovens aqui da capital se mobilizaram para ajudar as vítimas da tragédia em Mariana, no estado de Minas Gerais. Mais de dez dias após o rompimento das barragens na região central de Minas Gerais, e o cenário ainda é de caos. Quase 200 famílias perderam as casas e a água do Rio Doce está contaminada pelos rejeitos de minérios. Sensibilizado com a situação, um grupo de jovens aqui de Manaus decidiu agir. Eles estão organizados nas redes sociais e já conseguiram mobilizar mais de 1.200 pessoas pelo Facebook e WhatsApp. Alguns dos nossos alunos de psicologia da FAMetro se mobilizaram e criaram um grupo. O grupo que se chama SOS Mariana Manaus. E esse grupo está se mobilizando para mandar água, mantimento e outras coisas para Mariana e Governador Valadares. A água é uma das prioridades da arrecadação. O grupo montou 10 pontos de coleta e já conseguiu 300 litros. Além disso, produtos de higiene, limpeza e ração animal também são bem-vindos. Nosso objetivo é de nós personalizarmos todas as garrafas, que elas terão desenhos feitos por crianças e adolescentes e cartas também escritas por idosos, que essa é a nossa intenção. Que a nossa intenção é mostrar para Mariana, o estado de Minas Gerais, que o Amazonas, apesar de estar distante, está apoiando eles. Para enviar as doações a Mariana em Minas, os jovens contam com o apoio da Força Aérea Brasileira. Para doar ou ter mais detalhes da ação, basta participar do grupo SOS Mariana Manaus AM no Facebook. A Jaque também está fazendo a parte dela. Nesta igreja, ela organiza um bazar para arrecadar fundos que vão ser destinados às vítimas da tragédia. No dia 28 de novembro, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, para ajudar aquelas pessoas que estão sofrendo em Minas Gerais com toda essa tragédia que aconteceu. Pessoas que estão sem água, pessoas que foram atingidas, né? E a gente precisa se mobilizar de alguma forma, o Brasil inteiro, para ajudar essas pessoas. Até agora, 11 pessoas foram encontradas mortas na região do rompimento das barragens. Outras 15 estão desaparecidas. O desastre ambiental compromete a qualidade da água na região. E muitas cidades, ao longo do Rio Doce, já suspenderam a captação. Daqui a pouco, criança atacada por onça em Carauari é transferida para Manaus. E ainda, urnas funerárias com mais de mil anos são analisadas por arqueólogos da UFAM, na colônia Antônio Aleixa. Já, já. Tchau.